Se você quer participar do sorteio dessa insana aqui, mano, deixa o like no vídeo aí já, se quiser, claro, assiste o vídeo e em alguma parte do vídeo eu falo uma hashtag, é só você comentar essa hashtag quantas vezes você quiser. Cada vez que você comentar, você tem uma chance no sorteio, então, cara, insana essa tecnologia, olha que coisa linda, mano, bora lá. Tá? Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, estamos com 450 dólares. E hoje a gente vai abrir muitas caixas aqui atrás de algumas faquinhas aí para a gente estar retirando, vendendo, comprando brinde, outras de brinde. E manos, seguinte, se você quiser depositar aqui no CSGO.net e ganhar um brinde top... Use o código amigo depositando no CSGO.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês. Um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo e em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o CSGO.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Bora lá então, guys, abrir muitas caixinhas. E manos, vamos começar abrindo... Cara... Covert, caixinha da Covert. Vamos abrir 4 caixinhas da Covert já para começar aqui, velho. Bora lá. O que vem na caixinha da Covert para a gente? Veio, veio... Tá, e deu ruim, mano. Deu ruim, guys. Ui, 23 dólares. Perdemos muito. Vamos abrir mais 4. A gente perdeu 40 dólares. Mano, comecei um 450 ali com 40 de bônus. A gente tem que ter no mínimo, né? Acho que uns 350 ali para sair no profit. É isso? 300? Mais ou menos isso. Mano, podia ter ficado, mas eu acho que deu bom. Cold Red, Mp7 Broad Sport, M4-1s Hyperbich e Buzzkill. 80 dólares. Deu profit. Vamos abrir mais 4 agora. O que vem agora para a gente? Dragon Fire? Duas? Não é profit, mano. 13, 13, 11, 7, 45. Perdemos um pouco aqui. Vamos trocar de caixa, guys? Vamos para a caixinha da Team Spirit. Abri 4 dela. Mano, eu queria muito tirar essa carambite por El Forest aqui, mano. Seria insana ganhar essa daqui, hein, velho? Ah, USP, 5, 7, Leonor, Dragon... Tá, 59. Não pagou. Foi quase. Vamos abrir mais 4. Perdemos ali uma graninha boa. Mas pontando com o bônus ali, guys. Seria a gente perder o bônus e... Tirou praticamente o mesmo. Mano, Orion, Dragon... Ah, essa caixa não está dando muito legal para a gente, não, cara. Mas eu estou sentindo que ela vai dar um fernambit para a gente. Eu vou abrir mais uma vez, velho. Vou abrir mais uma vez. Ai, velho. Não. Não quero nem ver, mano. Isso deu muito prejuízo, velho. Ah, nem tanto, velho. Guys, você está ligado aqui? Eu tenho sorte com pouco saldo no upgrade, às vezes. Vamos tentar ganhar essa paquinha aqui com 20%. Com 22 dólares. Será que vem 8%, mano? 8%, guys. É, não foi dessa vez. Nem todo dia a gente vai ficar defectando aí no upgrade, né? Vamos abrir uma do Ryan Case aqui. Beleza, mano. Quantos temos no inventário? Temos aqui 315. Hum, tomou um prejuízo grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer alguns contratos para ver se a gente recupera um pouco aqui, cara. Tomou um prejuízo grande. 22 dolinho no contrato e veio para a gente. Ai, deu ruim. 18 dolinho no contrato e veio para a gente. Cara, mais um contrato. Se der ruim, a gente para. 24 dolinho e veio para a gente. Não, parou. Perdemos muita grana nos contratos até agora, guys. Ai, tomou um prejuízo grande. Mano, o Pedro ganhou uma Alpe. Lightning Strike na caixinha de Alpe. Eu vou até abrir uma aqui. Vai que a gente pega a mesma sorte dele aí e ganha também, velho. Deu ruim. É 1% de chance, mas não é difícil, velho. Não é impossível, mas é difícil, velho. Tá, não veio. Velho, mais uma, velho. Guys, a gente está 200 dólares no prejuízo. A gente está num prejuízo grande aí, cara. Temos que recuperar. Vamos abrir caixinha do Saulo aqui, velho. A gente tem que recuperar. Tomamos um prejuízo grande. Vamos abrir tudo do Saulo aqui e torcer para a gente recuperar. Eu queria muito ganhar essa Flip Dopper, cara. Para, para, para. Mano, se parar seria insano, mas também foi muito bom. Foi muito bom. 50, 40, 110. Boa, Saulo. Profitão para a gente, mas se parar seria insano, mano. Insano, insano. Vamos ver aqui agora. Mano, deu profit demais. Bloodsport, Neonor, Dragonfire. Mano, a caixinha do Saulo está insana, hein, cara. A caixinha do Saulo está insana, velho. Vamos ver aqui agora. E o conforme a gente para... Ai, passou. Fui ruim. Essa deu ruim. Ih, essa deu ruim. 35. Mano, duas modos rápidos. Ah, eu jurei que era algo raro. Mano, vamos ver se a gente recuperou um pouco. Não, a gente perdeu mais ainda, mano. Carai, não, velho. Não acredito, não, que a gente saia um pouco no prejuízo ainda. Vou abrir 4, modo rápido. Bloodsport, Kill Confirmed. Beleza. 71. Vamos abrir mais 4. A caixinha do Saulo vai recuperar a gente, eu tenho certeza, cara. A caixinha do Saulo é god. Bora lá, bora lá. Ah, não, velho. Esse prejuízo aqui quebra o nariz, velho. Bora lá, mais 4. Opa, foi Injector, Neonor. Pontes Ray, 125. Acho que a gente até recuperou a gente deu prejuízo na passada, velho. Vamos aqui, mais 4. Mais 4. Tem que ser Profit agora para a gente sair no Profit, velho. Mais 3, né? Mais 3. Estou falando mais 4 aqui. Abre mais 3. Wildfire, Asimov, Neonor. 40, 50, 30, 132. Mano, a caixinha do Saulo está boa, velho. Na moral. Vou falar para vocês. A caixinha do Saulo está boa demais, cara. Opa, Profit. É, 1 centavo de Profit aqui. Prejuízo vai ser Profit agora. Profit, 16 dólares. Confia e a gente vem aqui e abre uma caixinha do outro cachorro. Será que a gente ganhou o Tante Prince, mano? Ah, mano, difícil, mano. Foi muita sorte, velho, velho. O Tante Prince. Mas, eu estava feliz, hein? Mas, Tiger. Foi uma faquinha, né? Ai, pelo menos Scorpion não, velho. Mano, temos quantos? Recuperamos muito. Estamos em 334. Estamos recuperando, estamos recuperando. Mano, eu acho que eu vou vender tudo. É loucura. Estou recuperando. Podia ter parado, porque com o bônus ali, a gente estaria com o Tante de Postor. Mas, mano, vamos abrir mais caixinha do Saulo. Mais caixinha do Saulo. 30, 11, 4, 53. Perdemos agora 20 dólares. Mano, Saulo, dá uma faca para a gente, mano. Mano, uma Lightning Strike, ou uma skin de 100 dólares aí, ou uma faca. Qualquer coisa cara, velho. Tá, agora não foi Profit de novo, velho. 61. Ficou perto. Mano, Saulo, Profitão, velho. Uma luva, velho. Uma luvinha, já estou feliz. Eita, uma... Mano, essa palco eu já estava feliz, cara. Sincero que isso. Imperatriz, mas não foi Profit de novo, velho. Ai, velho, para que eu vendi, guys? Nem sempre a gente vai profitar, velho. É loucura eu ter vendido para demais. Vai fazer o que, né? Bora lá. A gente vai ter que dropar alguma coisa bem cara para recuperar. A gente sai no prejuízo... Ai, velho. A gente vai ter que dropar alguma coisa muito cara para recuperar, velho. A gente está muito no prejuízo, velho. Mano, 4 modo rápido. Não. Não foi dessa vez. Estamos... É, a gente tomou um prejuízo gigantesco na caixa do Saulo agora. E, mano, é Lula. Arriscar Lula. Ai, velho. Deu ruim, guys. É aquilo, né, mano? Nem sempre você vai profitar muito. Eu devia ter parado ali. Eu estava com... Contando com o bônus, eu já estava no Profit, entendeu? Eu devia ter parado. Mas eu quis arriscar aqui. Ser ganancioso. Ainda dá para a gente recuperar. Tem muito saldo, mas... A gente vai ter perdido a sorte total, velho. Opa. M4S move é interessante. Caiman. Vamos abrir mais uma aqui. Opa, beleza. Mano, os 15 dólares. Vou tentar ganhar uma faca, velho. Quero uma estileta. Vamos ver qual que é a estileta mais barata que tem que a gente ganhar. Estileta mais barata que a gente ganha aqui é uma estileta de... 85 dólares. Bora lá. Para ganhar essa estileta aqui. 12%. Mano, eu confio, velho. Eu confio, velho. Não veio, mano. Não veio, velho. Mano, eu vou tentar tentar de novo. Tem que tentar de novo? Só que eu vou tentar ela com 53 dólares. Eu quero assistir, na moral. 44%. Eu quero. Eu confio. Mano, a gente não pode perder isso aqui, não. A gente pode perder isso aqui. A gente pode perder isso aqui. Mano do céu. Não tô acreditando que a gente tá com esse azar hoje, cara. Não, na moral, velho. A gente vai pegar a estileta aqui, velho. 25 dólares. 21%. A gente vai pegar a estileta. Tem que ser uma coisa que eu faço hoje, velho. Para. 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 Veio. 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 Beleza. Mano, a gente tá com muito azar. A gente tá com muito azar. Isso eu concordo. Isso eu garanto pra vocês. Estamos com muito azar. A gente deveria ter parado ali onde a gente tava quase no profit. A gente tava no profit contando bônus. A gente tava no profit com uns 30 dólares. Então eu devia ter parado ali? Devia. Não parei. Tô num prejuízo gigantesco. Acontece. Tentar recuperar. Tentar recuperar. E como vai ter que recuperar? Vou tentar na caixa do Saulo. É o jeito. Na verdade eu devia abrir um pouco ela do cachorro. Porque a caixa do Saulo é boa também, velho. A caixa do Saulo por hoje dá profit pra gente. Ela já deu muito profit. Mano, eu vou confiar. A últimas três caixas do Saulo. As últimas duas caixas do Saulo. Ah, não, velho. Aí trollou. O deserto gigantesco do Saulo salvou a gente. Manos. Eu não sei, mano. Eu acho que tá na hora de parar, guys. Tem que saber a hora de parar. Nem sempre vai dar profit. Muito profit. Eu tô com azar hoje. Eu tô com azar. Então você tem que ter um momento ali. Quando você não tá com muita sorte. Dá uma parada. Respira. Daqui a pouco você volta e aposta um pouco mais, tá ligado? Vamos abrir aqui uma caixa do Olog. E torcer pra vir... Mano, M4 se move. Vai, M4 se move. Eu já tô feliz, cara. O Lock Grinder. É baratinha, velho. 1,90. 2 dolinho, ó. A gente abre uma Space, velho. Cadê? Vocês vão ver se a gente tem saldo. Cadê uma Space? Tem saldo. Mano, Space. Uma Gut Doppler. Vai. Gutzinha Doppler. Eu beijo. Ui, velho. O pior item da caixa, mano. Não é nem azul. É cinza. Não ainda. Pagou um dólar. Achei que é bem limite. Tinha ripado o total, velho. Mano, um dólar. Um pra cinquenta, vai. Eu confio. Um dólar pra cinquenta. No Edifier. Eu confio. Dois por cento. Não veio. Não foi dessa vez. Mano, mas eu vou tirar essa faca aqui, velho. Vou tirar essa faca aqui. Essa... Hum, não tem ela, mano. Não tem ela, velho. O que a gente pode fazer aqui, velho? O que a gente pode tirar? Chega do Obergue Azul Travail, ele tinha legalzinha. Gut Knight também. Vamos ver quantos que custa essa Falcon aqui, velho. CSGustash. Falcon Rush Cont. Ah, ela custa noventa set do dólar, mano. Ela custa ali... Quinhentos e quarenta reais. Tá. Preço bom. Vamos ver essa... Gut Knight. Gut também é uma faca que eu gosto, velho. Não gostava. Depois de comecei a jogar um pouco do Gut, eu comecei a gostar. Tá. Ela vai vir no mesmo preço. Essa... Shadow... Essa Shadow Travail, a gente é... Detenção de Guerra, velho. Certeza, cara. Detenção de Guerra. E... Temos aqui o que mais? Navaja, não. É, mano. Nós queremos estileto, velho. Mano, vamos tirar essa Falcon aqui, velho. Deve ser dois dólares. Vamos esperar ela chegar aqui. Já volto com vocês. Vou mostrar ela dentro do jogo pra vocês. Vamos matar alguém aí com ela aí, beleza? E essa Falcon aqui, ela vai ser brinde pra um inscrito, beleza, guys? Em breve aí eu posso lá na... Com a informação de entrega lá quem recebeu ela. Então, guys. É isso. Bora pra dentro do jogo. Os caras vão aceitar ela aqui. Bora pra dentro do jogo. Pessoal, chegou aqui pra gente. Shadow Daggers... Veterana de Guerra. Beleza, vamos aceitar ela aqui. Vamos ver como que ela tá dentro do jogo primeiro. Vamos ver se ela tá bonita. Cara, tá legal. Tá interessante. Não tá com... Cara, tá com um cult bem baixo, pra ser sincero. Cult bem baixo pra uma Veterana de Guerra. Acho que tá no menor cult possível pra uma Veterana de Guerra. Isso pode ser ruim, pode ser bom, né, cara? Então vamos aceitar ela aí, vamos ver. Vamos lá agora. Vamos lá jogar um DM e matar alguém aí, velho. E já volto com vocês. E já volto com vocês.